Fala gente, aqui é a Gabi de Aracaju Sergipe e eu quero saber se você já garantiu a sua presença na maior maratona de inovação que vai acontecer aqui nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ainda não? E tá perdendo tempo por quê, véi? Vai ser um evento muito massa onde a gente vai criar soluções para melhorar a qualidade de vida dos nossos territórios. Se você ficou interessado e quer saber mais, não perca tempo e acesse o nosso site, territóriosdobrasil.com.br A gente tá te esperando, hein? Vim pra maratona! Vim pra maratona!